Muito boa tarde, horário de almoço, aproveitando para gravar para vocês Terminando o horário de almoço e voltando para o trabalho Gravar esse vídeo para vocês, caminho né Vamos até o Boqueirão, estou aqui na Avenida Osasco, quem aí é da Osasco, da região? Vamos dar um passeio pela hora da praia, o vídeo nosso de cada dia né Sempre que der vou postar o vídeo do dia para vocês Acompanhe tudo pelo nosso site, tem foto do dia, vídeo do dia Muitas informações bacanas aí para vocês aqui no Guia Turista Praia Grande Então hoje é dia 30 de junho Acordamos com 12 graus 12 graus, que coisa hein, muito frio por aí Muita gente já reportou para a gente que está frio em todo lugar No momento o meu carro marca 18 graus Mas no aplicativo diz 16 graus a média da cidade Bem gostoso o inverno, começando de verdade agora Dia é ensolarado e vai ser assim o dia inteiro Segundo a previsão a semana inteira, vamos ver Vai até domingo sim Vamos lá para o Boqueirão E mostrando a coisa maravilhosa que é a nossa praia aqui para vocês Olha que dia lindo Tá ok? Tupi, neste momento na altura do número 6700 da Avenida Castelo Branco Avenida da Praia Aqui na Praia Grande Bairro da Tupi Sempre atualizando vocês como é que está o clima Todo mundo gosta de saber como é que está o clima nessa cidade maravilhosa Esse calçadão incrível, o pessoal caminhando Andando de bicicleta, muita gente indo para o trabalho Voltando, trabalhando Alguns passeando, horários de descanso, outros de férias E várias situações Diz aí como é que você é na Praia Grande Eu moro na Praia Grande, trabalho na Praia Grande Ou não, eu só passeio na Praia Grande Ou moro na Praia Grande, trabalha em outro lugar Comenta aí qual é a sua relação diária com a Praia Grande Ah, eu fico sonhando com a Praia Grande todos os dias Só olhando seus vídeos no Guia Turístico Comenta aí qual é a sua relação de amor diário com a Praia Grande Por favor, só para a gente ter uma interação bacana aqui Não esqueça de dar o like, gente Dá o like aí Só fica empolgado com essas imagens maravilhosas Com as informações, com esse passeio E esquece daquele dedo lá Para cima com o joinha O polegar para cima Clicar ali para poder ajudar E mostrar que realmente você está gostando desse conteúdo Certo? Vamos lá, então estamos aqui Na Praia da Tupi Já já vamos chegar na aviação Depois seguiremos aí até Sentindo o canto do Ford Tá ok? Tá ventando Vento gelado Ó, 17 graus agora No meu carro está mostrando Então realmente está Essa faixa De temperatura aí 17 16 graus Já na praia da aviação Agora Na altura do número 5200 Da Avenida da Praia Está aí o restaurante Quiosque Quintal do Espeto Número 7 Em frente à rua Balneário Camboriú Hein? Rose Brunhara Rose Brunhara que tem apartamento aqui É a região que ela frequenta aqui Na Praia Grande Na aviação E você Qual é a região que você frequenta Na Praia Grande? Você mora Frequenta Ah, eu sou Guilhermina Ah, eu sou Boqueirão Qual é? Solemar Jardim Real Comenta pra gente saber E ter uma noção Das pessoas que nos acompanham Como é que é Que a relação de vocês Com o Praia Grande É, um dia maravilhoso De inverno Friozinho Mais o sol gostoso Um clima incrível Aqui na Praia Grande Já dê o like aí Não esqueça, hein? Estamos na altura Número 4.200 Agora Passando em frente A padaria famosíssima Quem sabe o nome Dessa padaria Comenta aí Padaria aqui na aviação Na praia Famosíssima A altura do número 4.100 Aproximadamente A padaria Já estamos chegando Já pertinho Do terreno Aqui onde que era O Era o clube, né? Aí que vai ter Eu já gravei um vídeo Vou atualizar esse vídeo Aí pra vocês Mas já começaram As obras ali As construções Do Retail Vai ter um comércio Bacana ali Com supermercado Vários serviços Aqui vou devagarzinho Vocês poderiam ver melhor A faixa de areia Olha que bonito Tá bom? Olha aí Então Já estão construindo Aqui nessa região Aqui da aviação Os galpões Pra Esse pequeno E muito bem completo Assim Bem Caprichado É Centro comercial Na aviação Coladinho lá na Kennedy Tá? Nesse espaço Onde tinha aqui O terreno Do aeroclube Aqui Então Já estão mexendo Lá Eu fiz um vídeo Recentemente Vou fazer um novo Com mais informações Pra vocês Em breve Tá bom? Então Você que está Pretendendo morar Mudar Investir Você que mora Aqui na praia da aviação Logo vem informações Pra vocês Então estamos aqui Na altura do número 3.300 Jardim Guilhermina 3.300 Da avenida da praia Jardim Guilhermina Quem é do Guilhermina aí? Beto Mário Docena Dona Lúcia André Paula Gioia Juan Tem bastante gente Agora pra lembrar Todo mundo Quem mais? Comenta aí Que eu vou lembrando Depois eu vou decorando Você comenta Eu vou lendo Eu vou decorando Entendeu? É bastante gente Aqui é o prédio Onde o Mário Docena Tem um apartamento Grande Mário Muitíssimo obrigado Pelo apoio Aos membros do clube Do canal Se você Não é membro Do nosso clube Tem um clube Aqui no canal É Youtube liberou Criei um clube Bem bacana Que você pode participar E apoiar Nosso canal Diretamente Financeiramente Sabia disso? É Apenas 4 reais e 99 A partir de 4 reais e 99 Você consegue apoiar O nosso canal Diretamente Financeiramente E aí vai dar um apoio Porque o canal Vai crescendo Cada vez mais Tá bom? Tem um botão aí embaixo Seja membro Tá bom? Olha aí o espaço Infantil Que os de Quiles Era glacial Era do gelo Frozen Tá muito combinando Isso aqui, né? Tá muito combinando Neste momento E aí à frente A Praça Portugal Que é a feirinha Do Jardim Guilhermina É Jardim Guilhermina Tem essa praça aqui Em Portugal Um espaço multiuso Tá? Que você pode Vir, usar Ficar ali à vontade Tem mesas Tem umas mesinhas Pequenininhas Tem umas cadeiras Uns bancos Pode fazer um Um exercício Um alongamento Uma reunião Bater um papo E Finais de semana Sexta, sábado e domingo E feriados Tem aí Feira de artesanato Tá bom? Aqui à minha esquerda Passando pelo barquinho Barquinho do Guilhermina Famosíssimo Se você quiser A gente tem réplica Pra vender Tá? Aqui é na Praça Lions Legal Chegando já no Boqueirão Hein, gente? Gostou até aqui? Coloca Amei Este passeio Haha Comenta aí E põe um emoji Legal aí Tá bom? Muito bom Boqueirão Olha que imagem linda Gente Faz o print aí Olha o totem aqui Do Boqueirão Que bacana Iluminado Pelo sol Sensacional, hein, gente? Boqueirão Boqueirão Estou na altura Aqui do número 1600 Tá? Essa região aqui 1600 Logo a Costa e Silva Fica no número 1500 É a Avenida Costa e Silva Que é onde estou passando Em frente agora Que é aqui, ó Viu só? Onde tem um shopping PG Venham visitar Esse shopping aqui, gente Atrás do Habib's Do McDonald's Tem acesso pelo McDonald's Vai ter uma subway Uma praça de alimentação Bem bacana Estão montando lá Já tenho várias lojas Aí no meu canal Já tenho algumas lojas Pra vocês conhecerem Tá bom? E visitarem essas lojas Que já tem aí Tem muita coisa boa E vai melhorar ainda mais Esse shopping vai ser Top demais Gente, shopping Quase que de frente Pra praia, né? Maravilhoso Tá bom? Fica a dica pra vocês Obrigado Deixa o like aí Valeu Ah, visite o nosso site Nosso site tá bem legal Guiaturisticopg.com